Música A Beneficência Portuguesa de São Paulo acaba de inaugurar um novo prédio. São 10 andares, sendo um inteiramente dedicado ao transplante de medula óssea. Foram investidos 140 milhões de reais e com isso a instituição aumenta em 70% a sua capacidade de atendimento. As obras começaram no final de 2013 e acaba de ser entregue. Você vai conferir tudo sobre esse novo prédio agora no Saúde Online. No primeiro andar nós vamos ter uma laje com 400 metros quadrados, onde nós vamos ter um centro de medicina integrativa complementar aos tratamentos tradicionais. Lá nós devemos ter psicólogos, nutricionistas, raique, cromoterapia, acupuntura, dentre outros serviços que venham a complementar o tratamento tradicional do paciente oncológico. Esse prédio é um marco para a Beneficência Portuguesa. Tem um lado primeiro interno, onde em cima desse projeto a gente conseguiu implementar um novo processo de engenharia dentro da BP, com os conceitos modernos de orçamentação e próprio dimensionamento de operações. Em termos de engenharia, é um prédio que vem com um conceito muito moderno na parte de oncologia. Ele começa, por exemplo, com um décimo andar, com uma farmácia oncológica, que eu acho que é uma das mais modernas que nós temos no Brasil. É um andar inteiro, com sala limpa, totalmente comissionada. Temos também um sétimo andar, onde você tem um transplante de medula óssea, um TMO, que exige todos os cuidados de engenharia, principalmente na questão de ar-condicionado, que requer toda uma especificação e isso nós conseguimos colocar lá. A BP esse ano completa 157 anos. Você imagina quantas crises nesse país a gente já passou. Dá para construir, bom, é uma história, é mais de um século e meio. Eu acho que é isso que move a BP. A vontade de fazer acontecer, inovação, a busca pela qualidade. Essa torre que nós estamos inaugurando agora tem essa exemplificação. O Brasil passa por um momento difícil, eu acho que é disso que o Brasil precisa. De instituições que tenham coragem de investir, de apostar na saúde brasileira, de colaborar com a saúde brasileira do ponto de vista protagonismo e é assim que a BP trabalha. Nesses seus últimos 157 anos não vai ser essa crise que vai fazer a BP parar. Além desse grande investimento da inauguração do prédio este ano, tem mais novidades por aí? Bom, nós estamos... investimentos diversos. O Complexo da Beneficência Portuguesa, nós somos compostos por três hospitais. Nós estamos em pleno projeto, um investimento bastante importante na área de Tecnologia de Informação, que é o projeto Conecta. Estamos informatizando os três hospitais. O São José já é uma unidade absolutamente com prontuário eletrônico integrado, setor de imagens integradas. Já também fizemos tudo isso no Hospital São José. Até o começo do próximo ano a gente entrega o outro Complexo São Joaquim. também 100% mobilidade, prontuário eletrônico, novo sistema, enfim, tem bastante coisa aí para acontecer ainda. Existe um conceito bastante moderno nesse prédio, seja na maneira como a gente atende o processo oncológico, o processo de farmácia, a maneira como esses itens são dispensados ao paciente. Então tem bastante tecnologia embarcada hoje nesse atendimento, as capelas e tudo mais para os processos oncológicos. E quando a gente fala de fluxo, a gente vai ter também a unidade que vai fazer a parte toda de transplante. Então vai ser algo que é uma novidade que nós não atendíamos. O Wellton Center, que daqui a pouquinho vai chegar, vamos atender uma medicina mais integrativa, onde o paciente, quer dizer, não só o paciente doente, mas esse paciente num processo preventivo também vai ser atendido. E a nossa grande novidade, que é a nossa nova porta de entrada, que é o pronto-socorro. Claro que eu cuido de uma área bem específica, a tecnologia, mas ela está embarcada em todos esses novos serviços também. O que eu vejo é que a Beneficência está investindo num nicho, num hospital de nicho, que é complexidade. Então ele começou como um hospital de oncologia, mas hoje ele já começa a atender outras especialidades, mas voltado para a alta complexidade. Eu acho que a grande vantagem do São José é que ele nasceu com vocação. Então, desde o começo, o treinamento de pessoal, a acreditação, está tudo voltado para isso. Eu acho que tem tudo para dar certo.